Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o primeiro dia do nosso Vaidade Orgânica Todo Dia. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like aqui embaixo que vai ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho embaixo do vídeo onde diz inscrever-se, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do Vaidade Orgânica e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam meu trabalho e façam com que a família do Vaidade Orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube. No vídeo de hoje eu trago para vocês o primeiro dia do nosso Vaidade Orgânica Todo Dia e eu mostro para vocês o nosso cronograma. Sim, a gente vai ter 31 vídeos, contando e começando com esse, tá? São 30 vídeos de conteúdos especificamente, tá? E esse vídeo de apresentação, certo? Então, como o cronograma está diferente do ano passado, eu quis mostrar um pouco para vocês do que vai ter de novidade e o que a gente vai manter, certo? Então, vamos ao nosso cronograma. No domingo, teremos vídeo de aleatórios. Na segunda, desafios. Na terça-feira, dia de resenha de produtos. Na quarta-feira, dia de comparações de produtos. Na quinta-feira, nossos DIYs passe-venda. E na sexta-feira, um tutorial de maquiagem para ficar linda para o final de semana. No sábado, é dia de responder uma tag. Bom, como vocês viram aí, nós vamos ter dias diferentes, ordens diferentes e até um assunto diferente. Ano passado, a gente não teve desafios. Esse ano, a gente vai ter. Então, a ideia é sempre mudar a cara do nosso vaidade orgânica todo dia, para que ele não fique sempre com os mesmos assuntos, com os mesmos contextos, enfim. Então, esse ano vai estar um pouco diferente do ano passado, certo? Mas, todos os vídeos estão sendo feitos com todo amor, com todo carinho, sempre. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o trabalho e façam com que a família do vaidade orgânica seja cada vez mais representativa aqui no YouTube. E, também, para que mais pessoas conheçam o nosso vídeo todo dia, né? Porque isso me ajuda na divulgação do meu trabalho e também faz com que mais pessoas cheguem para a nossa família, certo? Se inscreve no canal, no botãozinho vermelho abaixo do vídeo, onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que eu postar. Afinal de contas, nós temos vídeo todos os dias nesse mês, então, por favor, ativa esse sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar, certo? No box de informações tem o nosso link do canal em inglês. Sim, a gente tem vídeo todos os dias nesse mês, mas temos vídeos também lá no Vene Organic, nosso canal em inglês. Então, abre o box de informações e clica no link que está do lado da descrição. Link para o Vene Organic, que você vai ser direcionado para o nosso canal em inglês. Chegando lá, não esquece de ativar o sininho de notificação e se inscrever por lá também. Assim, você tem a garantia de receber quatro vídeos por semana nos cronogramas habituais. Mas, como eu disse, esse mês é um mês especial, então, a gente vai ter vídeos todos os dias aqui e tem vídeo lá também. Então, são vários vídeos por semana que você vai receber se você assinar os dois canais, certo? No box de informações também tem o link para a minha lojinha lá no Instagram, a Bonicas Macramê. Então, abre o box de informações e clica no link que está do lado da descrição. Link para o Bonicas Macramê, que você vai ser direcionado lá para a nossa lojinha no Instagram, tá? O endereço também está aqui do lado para você conferir, esse arrobinha aqui. E lá na Bonicas Macramê você encontra tiaras, pulseiras, colares, brincos, anéis, chaveiros, enfim, uma infinidade de acessórios. Para você e para a sua família, já que a gente atende das crianças até os adultos, com preços super bacanas e entrega para o Brasil inteiro. Todas as nossas peças têm conforto, versatilidade, personalidade e informação de imóvel, tá? Tudo isso o Macramê oferece. Então, eu estou te esperando lá na Bonicas Macramê para te mostrar todas as nossas peças, certo? Bom, eu te vejo aqui no próximo vídeo, que é logo amanhã. Tchau!